Vamos então ao nosso próximo desenho, este desenho ainda é um pouquinho mais complexo que os anteriores, é uma vaquinha e podemos ver aqui que ela tem alguns detalhes a mais, mas que também são muito simples, desde que nós saibamos utilizar as técnicas e compreender aonde usar cada ferramenta. Podemos notar que o corpo, assim como a cabeça e as patas, são todas formas quadradas e que nós teremos algumas partes, como as orelhas e as patinhas, feitas com a ferramenta linha. Então vamos dar início, nomear esta camada como modelo e já vou criar uma camada para o corpo. Lembrando pessoal, que eu gosto sempre de iniciar pelo fundo e estar fazendo depois cada detalhe mais a frente. Por exemplo, neste desenho, o fundo é o nosso corpo, depois nós temos as patas, depois a cabeça e os detalhes, como os olhos e as narinas. Então, utilizando aqui, a ferramenta retângulo, vou criar o corpo. Lembrando, nós temos sempre que usar aqui, esta opção, sem preenchimento. Prontinho. Agora eu vou inserir mais uma camada, para a criação das patas. Vou duplicar aqui, esta pata. E agora eu farei as que aparecem na parte de trás. Prontinho. Agora, nós faremos a cabeça, utilizando a mesma ferramenta. Primeiro, insiro a camada no meio. Prontinho. Com esta base já formada, nós começaremos agora então, a fazer os detalhes. Vamos fazer aqui, a divisão, do focinho, utilizando a ferramenta linha. Podemos fazer este detalhe, na própria camada da cabeça. Pronto. Agora nós iremos, fazer as orelhas, utilizando a ferramenta linha também. Pode ser na mesma camada. Vou copiar e colar, para ficar proporcional a outra. Prontinho. Colocar um pouquinho acima, como no modelo. Prontinho. Agora eu vou fazer este detalhe, aqui. Utilizando a ferramenta retângulo. Tirar aqui o preenchimento. Prontinho. E agora, eu crio uma camada, para os olhos. Ferramenta oval. Crio aqui o olho, e duplico. Prontinho. Prontinho. Na camada da cabeça, eu já posso fazer, esse detalhe, esse detalhe, das narinas. Também com a ferramenta oval. Também com a ferramenta oval. Prontinho. Prontinho. Agora, galera, na próxima aula, eu estarei fazendo os detalhes, das listras, do rabo, e das patas. Não vou fazer nessa aula, para não ficar muito extensa a aula. Então, até a próxima. Obrigado, galera. Prontinho.